Passa o dia todinho falando mal dos outros, teimando os outros em grupo de WhatsApp, vai procurar o que fazer, deixa de ter essa inveja tua do diabo, a pessoa compra um carro, roubou, a pessoa compra uma moto, roubou, rapaz, deixa de tu ser ordinário, rapaz, é tu mesmo, vai trabalhar, deixa a vida dos outros de mão, imundice, carne, sacará desse mundo, essa nojenta, esse nojento.